Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A primeira noite do Rodeio de Sentinela do Sul reuniu centenas de pessoas no Parque de Eventos do Município. Comemorando o 24º aniversário de emancipação e também a 22ª Festa Campeira, a primeira noite do evento teve show com Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial, Oswaldir e Carlos Magrão e muitos outros. Durante a festa ocorrem ainda as provas campeiras, que no final darão até 12 mil reais em prêmios e uma moto zero quilômetro. O público que participa do evento também concorre. Além de muitos outros prêmios, os ingressos, que custam 4 reais, também participam de um sorteio de uma moto zero quilômetro. Na programação desse sábado estão Baile da Melhor Idade e à noite Baile no Ginásio de Esportes Laranjão, com o grupo Criado em Galpão. Já no domingo, ao meio-dia, ocorre almoço com os prefeitos da Acosta Doce e às 3 da tarde, domingueira com o grupo Eco do Minuano e Bonitinho. Festa da Páscoa no Clube Náutico Tapense, superestrutura, pista de LED e os melhores DJs em uma noite sensacional. Com o grupo Eco do Minuano e Bonitinho. Com o grupo Eco do Minuano e Bonitinho.